Como eu me saí bem no meu primeiro caso, é bem em parte, pelo menos a vítima não morreu, né? Eles me designaram para encontrar uma pessoa aqui que vai ser meu parceiro. Ele é um detetive com bastante experiência. O Tenente Anderson. Não, então o Tenente Anderson. O Tenente Anderson, sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia... É a CyberLife que tem mandado a gente para cá. ...de ser bebendo por perto. Encontrá-lo no quinto bar. Designaram-lhe um caso hoje à tarde. ...da CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda, babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Preciso insistir. As instruções estipulam que tenho que acompanhá-lo. Sabe onde vai enfiar as... Onde? Não importa. Vamos tentar argumentar com ele? Tenente, acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas para nós dois. Caramba! Não vai ser fácil, né? Vamos comprar uma bebida para eles para lá do lado de fora? Vamos comprar uma bebida para eles para fazer amizade. Eu tenho que ganhar confiança, tanto a pessoa quanto a minha chefe. Porque senão a história termina, sabe? Viu de bela tecnologia. Olha, o Hank ficou neutro. É, teve um homicídio. E a gente foi designado pela... Pela Cyber Life, gente. Que é a grande fabricante. Vamos ser paciente. Vai ficar de boa. Como quiser, da gente. Ó, subiu no conceito do Hank. Ele não pode cair muito no conceito dele, né? Ordens conflitantes e feridos de realidade. Ele não quer que eu entre, né? Mas nós vamos ter que seguir ele. Não adianta, né? Porque... Os Androids têm se tornado... Frequentemente... Tem vindo uma onda de eles terem se tornado divergentes e atacado as pessoas. Então... A Cyber Life... Me designou... Para que possa chegar a uma conclusão do que está acontecendo isso, né? O carro você não entendeu. Sua ordem contradizia minhas instruções, Tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente estava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então... Você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo que eu... Vamos ver o que aconteceu aqui. Nossa! Que cheiro! Estava pior antes da gente abrir a janela. A vítima se chama... Carlos Ortiz. O cara foi morto. Vamos começar as investigações aqui. Ele já foi naaltoado por roubo e agressão grave. O cara era um bandido, ó. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Droga. Rubrit, ó. Essa aqui é uma das drogas que o Han... Ajuda a combater, claro, né? Não, no estado dele. Não valia a pena chamar todos logo no domingo da noite. Podia esperar amanhecer. Eu diria que está morto há umas três semanas. Vamos saber... Sangue azul seco. Isso aqui é coisa de androide. Sangue de androide. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. Há sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro. E as janelas fechadas. Não tem digital. Foi um androide que matou ele. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma e já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa estou lá fora. Que taco de beijo. Tem digital. Carlos Ortiz. Carlos Ortiz. Carlos Ortiz é o cara que morreu. Exige de Tírio. O divergente pegou uma faca, e deu uma facada para o cara, por que ele agrediu o cara? Ele atacou o cara, aparentemente, sem motivo, né, o divergente, por que você deu motivo para matar uma máquina a mais? Vamos lá. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 6. 10. 12. 11. 13. Eu acho que sim, nós estamos coletando algumas amostras. Páginas de conspiração, né? Por isso que a Serv Life me mandou, hein? Exatamente. Quantos caras? Seu cara que morreu, né? Caramba, 200 facadas! Roubo, lesão corporal qualificado, o cara é bandido, né, o que o cara matou, o divergente matou, 200 tesouraço, 28 facadas, tá, ele tava drogado, né, tá, esse aqui é o cara, vamos ver os estudantes criminais, falecido, Carlos Ortiz, altura 1,68m, baixinho, né, gordo pra caramba, 1,68m, 130kg, horário previsto, 23d, vamos reconstituir esse crime aqui, só pra nós ver como é que foi a ação, a vítima caiu, a vítima foi soqueada, ah, que quando ela foi soqueada, não, eu já tinha levado uma, fizeram da cozinha, não, é que a gente viu a questão do taco, né, ele tava batendo com o taco no carro, o cara prendeu-lhe uma, prendeu-lhe uma facada nele, ele veio, levou mais uma, caiu no chão, olha, o cara queria matar mesmo, né, empurrou, e fez picadinha, hein, ok. Ele foi esfaqueado, 28 vezes. É, o assassino queria mesmo matar ele. Agora, por quê, né? O que que é isso, né? Eu estou vivo? Foi o cara que escreveu aqui, o divergente? Pelo menos eu acho. Só pode, né? Tá. Vamos fazer apresentar o tenente, né? Tenente, acho que descobri o que aconteceu. Ah, é? Conta, estou ouvindo. Tudo começou. Esse cara é meio chato, hein? Na cozinha. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é, o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide com o taco. Aí concorda com as evidências, mas... O androide esfaqueou a vítima. Eu não peguei duas provas ainda, hein? Então, o androide pode ter sido isso mesmo, não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu pra... sala de estudo. Porque a gente viu tudo. e ela tentou se afastar do androide. O androide matou a vítima com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo taco... Androide. Será que o androide está na casa ainda? Perdeu o quê? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. Tírio ou sangue, né? Que alimente mais algumas horas e fique invisível a olho nu. Ah... Mas aposto que consegue ver, né? Correto. É... Subi um pouquinho no conceito do cara aqui, né? Vamos ver onde é que está o sangue. Esse é o Chile, ó. Não há nada! Foi usado uma escada O cara tá no teto Tem uma subida ali atrás Ó Encontre uma forma de subir Escada Cadeira Não me atrapalha Esse cara tá só me tirando Será que eu vou cruzar com o caso do Marcos lá? Que o velho foi morto Com certeza É da guria, né? Como é que vai ser Eu controlar todo mundo? Ha, ha, ha Acho que ele solta Não me atrapalha Não me atrapalha Não me atrapalha Tá ali ele Quem será esse cara? Não adianta ele me dar facada Que eu me conserve Tá escuro aqui dentro Deve ver a gente localizado Eu só estava me defendendo O cara vai ter que ser Ele queria me matar Eu te imploro Não conta pra eles Eu sou um policial Não posso deixar o cara fugir O cara não fala nada pra ele O cara que é batendo com ele Sem tem dor Somente o danificaria Isso não o forçaria a falar Divergentes também tem uma tendência A se autodestruir em situações estressantes Tá espertalhão E o que fazemos então? Eu posso tentar questioná-la Ha, ha, ha Ha, ha O que temos a perder? Anda Isso é difícil lidar com essa situação Que esses caras aqui Tem que arrancar uma confissão Ai, ai Vamos lá Analisar o cara Ok, o sangue do cara que ele matou Aqui onde é que ele foi batido com o taco Marca repetida ao longo de 16 meses Ah, ele já vinha sendo torturado pelo cara O cara já estava torturando ele há algum tempo Sinais de estabilidade no software com a habilidade de autodestruição baixa Mas ele pode se autodestruir Vamos interrogar ele O nível de detenção está 35% Vamos falar sobre os ferimentos dele primeiro Está danificado Está danificado Seu dono fez isso? Ele bateu em você? Vamos falar uma olhada Meu nome é Connor E você? Qual o seu nome? Atenção Está só subindo, cara Escuta Eu sei que passou por muita coisa Mas precisa me ajudar a entender o que aconteceu O nível de detenção está baixa ainda, né? Escuta Eu estou do seu lado Eu quero ajudar você Fazer o policial bonzinho Mas eu não posso fazer nada Se não falar comigo Ó, agora começou a diminuir Eu estou aqui para ajudar Mas tem que confiar em mim Eu só quero tirar você daqui vivo O que vocês vão fazer comigo? Vai ser transformado em uma lata de sardinha, cara Vamos destruir, não é? Não Vamos ver Eu acho que só querem entender Sabem que seu dono abusou de você Que não foi culpa sua Mesmo se ele for Esse cara só quer entender o porquê Mas eu também preciso entender o porquê Por causa que a Cyber Life mandou pra cá, né? Vamos mentir Eles estavam prestes a te encontrar Eu só fui rápido Se te encontrassem antes Você teria levado um tiro na hora Eu não quero morrer Então fala comigo Eu Não posso Por que que eu não posso falar? Eu tenho que escolher a abordagem Vamos escolher a... Não Vamos convencer ele Compreensível Eu compreendo como se sentiu Você foi tomado pela raiva Agora que vem a abordagem mesmo Se eu falhar, agora já era Ninguém pode te culpar Pelo que aconteceu Tá 10% Vamos simpatizar, vamos só pelo caminho bom Escuta Eu não julgo você Eu tô do seu lado Tudo o que eu quero é a verdade Vamos alertar ele Se continuar em silêncio Não vai ter nada Que eu possa fazer Ah, eu não respondi rápido Você vai morrer Ouviu bem? Morrer Eu tenho que responder rápido Não consegui convencer Eu vou pressionar ele Vinte e oito facadas Você não queria dar a ele Nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva? Ódio? Nossa, mãe Por que que eu fui pressionar esse cara? Tranquilo Tranquilo Vão desistir disso Que não deu certo Porque no fim Tudo vai terminar bem Isso não vai dar em nada Eu não consigo Eu desisto Caramba Fracassei Feio nessa E escolhido O que é que é isso? Eu tô tentando Eu não vou deixar você fazer isso Deixa ele em paz Agora Eu te avisei Agora chega Vai cuidar da sua vida Hank Eu disse Agora chega Subi no conselho do Hank Pior que isso não fica Porra Agora tá tudo bem Já acabou Ninguém vai machucar você Por favor Não encosta nele Deixa te seguir pra fora E ele não vai te causar problema Aqui a gente Como é que foi a análise É o caminho que podia ter ido Eu fui Não fui Fui bem Sala de interrogatório Nível de detenção Vasculhar memória Eu não vasculhei a memória dele Podia ter ido por outro caminho Que seria completamente diferente Interrogatório Olha quantas linhas Diferentes Podia ter seguido Aqui podia não ter intervido E teriam quatro Finais diferentes Essa história Esse pedaço Da investigação O androide foi devolvido A cela Muito bem É dia 6 Eu preciso me encontrar Com a Amanda Amanda É a que controla Saber Life Foi ela que me mandou Ela quer que eu me reporte A ela Pra dizer o que aconteceu Essa primeira Eu fui enviado Pela primeira vez Naquele caso Aquele sequestro Eles acabaram Me dando uma chance Acabaram me enviando O Hank junto Meio que em parceria Com ele Agora teve esse interrogatório E eu preciso falar Com a Amanda Ela pode encerrar Também Eu não posso perder A confiança Da Amanda Achar o divergente Não foi nada fácil Você demonstrou Alta habilidade De investigação Mas sabia que divergentes São estáveis Deveria ter sido Mais cauteloso Eu caí no conceito Dela, hein, gente Um erro de julgamento Não importa Certamente você terá Mais cuidado No futuro O interrogatório Pareceu Desafiador O que você achou Daquele divergente? Sei lá Ele tinha um trauma, né? Apresentou o estresse Pós-traumático Após ser abusado Pelo dono Como se o programa Original Tivesse sido trocado Por novas instruções Esse Tenente Anderson Foi oficialmente Designado ao caso Do divergente O que você acha dele? Puto, o cara É meio chato, né? Desagradável? Achei ele Desagradável E não profissional Ele parece ter Uma personalidade De vícios Falta de respeito Por protocolo E detesta androides O que torna Nosso relacionamento Difícil Infelizmente Teremos mesmo Que trabalhar com ele Na sua opinião Qual a melhor A abordagem Vou ter que me adaptar Vou me adaptar A sua personalidade Ah É mais interessante Cair no conceito Da Amanda E tentar me adaptar A sua psicologia Mais e mais androides Mostram sinais De divergência E há milhões deles Em circulação Caso se tornem estáveis As consequências Serão desastrosas E eu vou passar Pelo caso do Marcos Vou passar pelo caso Do Marcos E da Guria Porque tudo vai estar ligado Com a polícia Ela matou um cara E fugiu Pode contar comigo Amanda Rápido Conor Não há muito tempo Caramba Bom então é isso gente Vocês viram como é que está indo A linha do tempo Esse aqui foi mais um Videozinho de Detroit Espero que vocês tenham gostado Já vai ficando por aqui Até mais Valeu Tchau